Você ensina ou pratica yoga? E você sabe realmente o que é yoga? O que vem à sua mente quando você pensa em yoga? Acredito que para quase todo mundo, as imagens que surgem ao pensar sobre yoga são de pessoas fazendo posturas, ou relaxando, ou em pose de meditação, ou fazendo práticas de respiração. Esse é o tipo de yoga que temos hoje em dia no Ocidente. Se você só conhece as formas modernas de yoga, você sabe muito pouco sobre a antiga tradição indiana. O yoga tradicional indiano era muito mais rico do que isso. Uma pessoa pode estar praticando yoga ao fazer um ritual tântrico, ou ao repetir durante dias inteiros um mantra, ou fazendo uma meditação com um diagrama especial chamado yantra, ou aprendendo a sabedoria das upanishadas com o mestre, ou balançando pendurado sobre uma fogueira, ou realizando nyassa, uma introjeção de poderes sagrados no seu corpo. Sim, existem muitas formas diferentes de yoga. Eu não estou dizendo que tudo é yoga, porque isso não é verdade. Algumas coisas são yoga e outras não são. Mas, afinal, você sabe o que é yoga? Talvez você tenha aprendido que yoga significa união. Então, isso quer dizer que todos devemos nos unir, não é? A união entre as pessoas é uma coisa boa, mas esse não é o significado original de yoga. Nenhum texto indiano antigo diz que yoga é a união entre as pessoas. É uma coisa muito diferente disso. O objetivo de todos os tipos antigos de yoga é obter uma união. Mas essa união é bem diferente daquilo que se costuma pensar. Trata-se de um processo de libertação espiritual chamado moksha, no qual a pessoa se une ou se funde ao ser absoluto, ao ilimitado, ao infinito, chamado brahman. Essa finalidade é o que caracteriza todos os tipos de yoga indianos tradicionais. Se o tipo de yoga que você ensina ou pratica tem o objetivo de lhe dar saúde, flexibilidade, bem-estar, diminuir o estresse e acalmar, sinto muito, mas isso não tem nada a ver com o yoga indiano antigo. O antigo yoga não foi criado para nenhum desses objetivos, nem para alimentar a vaidade das pessoas que ficam exibindo as suas poses nas redes sociais. Se você ensina ou pratica yoga, não seja superficial. Vá a fundo e entenda o que é realmente a essência do yoga. Sim, eu sei que a maioria das pessoas conhece apenas superficialmente o yoga, mas eu estou propondo que você vá mais longe. Não fique na mediocridade. Destaque-se e brilhe e transmita também essa luz às outras pessoas. Eu posso ajudar a se aprofundar sobre o yoga. Eu convido você a participar do meu curso online, que se chama Moksha, uma visão histórica do yoga na Índia. Nos vídeos desse curso e no livro que você vai receber, eu explico a essência do yoga tradicional indiano e mostro como foram surgindo as diferentes técnicas ou modalidades de prática para produzir a libertação espiritual do yogin ou da yogini. Esse curso pode transformar a sua visão sobre o yoga e pode lhe abrir uma nova perspectiva mais profunda e desafiadora sobre as antigas práticas de transmutação do ser humano e pode mudar a sua vida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto